Bom dia, irmãos. Graças e paz, o Senhor Jesus. Irmãos, a gente teve um privilégio, eu e a minha família, minha esposa e dois dos nossos filhos, de nós fazermos uma viagem ali para Israel, nesses dias. E, irmãos, fomos muito abençoados, muito abençoados, na ida, na estadia, na volta. A gente desfrutou muito do cuidado do Senhor e a gente recebeu muito do Senhor também. Foi muito bom. A gente não esperava, irmãos, a gente não imaginava. Nós não programamos essa viagem. Quando a gente, então, programou, ela não aconteceu e a gente achava que não ia acontecer mais, aí chegou o momento que Deus abençoe, deu tudo certo. E aí eu aproveito para dizer o seguinte, para mim era, de certa maneira, inimaginável embora fosse um sonho, mas inimaginável fazer uma viagem para Israel. Mas Deus proporcionou isso. Não quero te dizer uma coisa, irmão e irmã. Às vezes a gente olha a condição da gente e fala assim, quem sou eu? Nunca... Irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. Se Deus tiver um propósito, Ele vai encaminhar, Ele vai te suprir, Ele vai dar recurso e condição. A gente foi numa caravana, tipo uma excursão, e nesse grupo haviam pessoas lá que eram pessoas que trabalhavam com faxina, com diária, diarista. Então, Deus não supriu? Deus pode suprir. Então, só para os irmãos também quiserem colocar diante de Deus, esse desejo, se assim for da vontade de Deus. Bom, então, irmãos, os irmãos me pediram para compartilhar um pouquinho dessa experiência lá. Muito rico, difícil a gente compartilhar assim, em palavras. Como alguém disse, aquele lugar, irmãos, não é um lugar onde você vai fazer turismo, é onde você vai ter experiências com Deus, na verdade. Foram muitas, graças a Deus. Mas eu queria falar, focar talvez em uma ou duas, não sei se a gente vai conseguir aqui dentro do tempo. Mas eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. Capítulo 2. Vamos ler aqui esse trecho aqui. Assim, nós visitamos várias cidades lá, não é, irmãos? Uma das cidades que nós visitamos, aliás, uma delas foi Nazaré e depois Belém. E lá em Belém, a gente foi, tinha uma guia, uma pessoa do lugar que explicava o que aconteceu, o que era catar cada lugar e tal, muito interessante mesmo, muito rico. E ela contou uma história, era uma guia, uma mulher, e ela contou uma história da Bíblia, ela ilustrou para nós esse texto bíblico que a gente vai ler aqui, de uma maneira muito abençoada, que eu queria repartir com os irmãos. Mas nós vamos ler aqui, então. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas pelo seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o império romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados, alistados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se, juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano, e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Nas proximidades, havia pastores que estavam nos campos, e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia, o anjo lhes revelou, não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal, encontrareis um recém-nascido envolto em panos, deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante, surgiu uma grande multidão do Exército Celestial, que se juntou ao anjo, e louvavam a Deus, entoando, Glória a Deus dos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si, Vamos até Belém, e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local, e chegando encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores revelavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Então nós estamos falando aqui de dois lugares, né, irmãos? José e Maria, eles estavam em Nazaré, que fica, vamos falar assim, mais ao sul de Israel, e eles precisavam ir agora para Belém, que era mais ao norte de Israel. A distância de Nazaré para Belém são mais ou menos 153 quilômetros. Então você imagina que, se fazer uma viagem de 153 quilômetros naquela época, nós viajamos para uma estrada asfaltada. Naquela época não tinha asfalto, não tinha nem estrada. As pessoas caminhavam pelos montes, pelos caminhos que eram feitos, mas pela areia. Então, era uma viagem muito difícil, né, de Nazaré até Belém. E você imagina essa viagem, então, fazendo a pé, né, talvez com um burro, né, a Bíblia não deixou isso claro, talvez com um burro, mas uma mulher grávida. Então a Bíblia também não diz quanto tempo eles levaram nessa viagem e nem as dificuldades que enfrentaram, mas certamente não foi uma viagem fácil. Mas foram para Belém. E Maria estava grávida. E o que significa Belém, irmãos? É interessante, né, a gente sabe, né, Belém significa a casa do pão, né, a pronúncia de Belém é Bethlehem, a pronúncia deles lá no hebraico, né. E por que é a casa do pão? Porque Belém, embora fosse uma região muito rochosa, mas também era uma região muito fértil, então havia muita plantação de trigo. Então, quando você tinha trigo, tinha pão. Então a cidade era chamada de casa do pão. Quem é o pão que desceu do céu, irmãos? Senhor Jesus. Então ela dizia, ele tinha que nascer em Belém, né, ele é a casa do pão. Bom, mas além disso, então nós fomos num lugar que era chamado de o Campo dos Pastores. Num lugar era o Campo dos Pastores, num outro lugar era Belém. Belém hoje, irmãos, tem mais ou menos 35 quilômetros quadrados, né. 35 quilômetros quadrados é uma, talvez é um bairro nosso aqui, o menor que alguns bairros, né, é uma cidade pequena. Hoje, se hoje Belém é uma cidade pequena, imagina naquela época como que era. Era muito pequena aquela cidade. E ela estava explicando para nós, essa guia, ela dizia, olha, eu nasci, cresci e casei em Belém, então eu conheço a tradição de Belém, as histórias de Belém. E quando a gente vê aqui, né, especialmente aqui o versículo 7 que nós lemos, que fala que não tinha lugar para eles na hospedaria, né, a gente imagina, né, até por algum filme que a gente tenha visto, algum desenho, né, algum comentário, né, que eles passavam, né, nos hotéis, nas hospedarias, ó, tem lugar aí, não, não tem lugar, não, batia na porta, talvez, e não tinha lugar. Mas o que ela estava explicando? Naquela época, as pessoas não moravam em casas, as pessoas moravam em cavernas. Não eram muitas pessoas, a comunidade, elas moravam em cavernas. Ela disse uma outra coisa, que para eles tem uma diferença entre caverna e gruta. Caverna, que a gente conhece, é uma abertura na rocha, né, que você entra ali. Mas gruta é algo mais amplo, que tem mais espaço. Então, na verdade, as famílias moravam em grutas e moravam em comunidade, às vezes moravam muitas famílias numa mesma gruta. E como que eles faziam, né? Eles, então, tinham a entrada da gruta, as famílias ficavam mais perto da entrada por causa de iluminação, por causa de ar, né? Mas as famílias tinham suas criações, seus animais. Então, eles colocavam os animais lá no fundo da gruta. Os animais ficavam lá no fundo da gruta. E as famílias mais à frente. Então, tudo naquele mesmo espaço. E algumas famílias. Então, quando dizia que Jesus e José e Maria não encontraram lugar na hospedaria, também tem uma explicação, que a gente, às vezes, não pensa, né? Veja bem, se tinha um decreto que todo mundo que era daquela região tinha que ir para a sua cidade e se alistar, então Belém não estava só com a sua população normal. Belém estava recebendo a população de vários lugares, do norte, do sul, do leste, do oeste, que estavam indo para lá para se alistar. Então, realmente, a cidade estava cheia. Então, não ter lugar para se hospedar não era algo de se admirar, porque a cidade devia estar muito cheia. Só que José e Maria, José viu que Maria estava prestes a dar à luz, ele precisava achar uma forma de... Como é que a minha esposa vai ter um filho? Possivelmente, ele pediu ajuda para alguém, não se sabe se alguém, alguma parentela, alguém quis ajudar. Então, eles foram acolhidos numa gruta, onde estavam outras famílias. Mas essa irmã disse uma coisa interessante, que quando uma mulher está para dar à luz, ela é um momento muito íntimo, ela não quer fazer isso no meio das pessoas. Não, mas não tinha onde, era a gruta, então o que eles fizeram? Então, eles foram para o fundo da gruta, onde estavam os animais. Por quê? Ali ela podia ter intimidade para ter seu filho. E, além disso, o fundo da gruta era um lugar mais aquecido, mais próprio para o bebê. Então, só para a gente entender um pouco desse sentido. E aí, então, foi naquela gruta, que ela deu à luz, e quando ela recebeu o bebê, quando ela deu à luz, ela envolveu ele em panos e colocou ele numa manjedoura. A manjedoura é o lugar onde os animais comem. Ali ela colocou o Senhor Jesus. Bom, e aí, irmãos? Então, tinha, como eu falei, a cidade de Belém e, mais um pouco à parte, o campo chamado Campo dos Pastores. Isso aqui era o Campo dos Pastores. Se nós nos lembrarmos, irmãos, Davi era de Belém. E Davi, qual que era o ofício de Davi? Davi era um pastor. Então, o campo dos pastores, naquela região, havia muitos pastores, Davi mesmo era daquele lugar. Então, havia pastores ali cuidando dos seus rebanhos, um pouco mais afastados de Belém. E eles moravam nos campos. Eles não moravam na cidade, eles moravam nos campos com seus rebanhos. Bom, então, esses pastores estavam ali cuidando do rebanho. E aí apareceu, então, nós vemos aqui no texto, apareceram aqui anjos para eles, dizendo, agora, vocês não precisam ter medo, não, mas vou trazer uma notícia de grande alegria para vocês, aqui no versículo 10, que vai ser para todas as pessoas. Na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E olha só, isso vos servirá de sinal. Encontrareis o recém-nascido, envolto em panos, deitado sobre uma manjedoura. Mas que sinal? Por que um menino deitado em uma manjedoura, envolto em panos, era um sinal? E aí essa irmã estava explicando o seguinte, irmãos. Como lá era um lugar de pastores, que criavam seus rebanhos, suas ovelhas, seus cordeiros, lembra? A gente, eu não imaginava mesmo, mas Belém está aproximadamente nove quilômetros de Jerusalém. Onde é que havia os sacrifícios? Cordeiros em Jerusalém. O que precisava ter em Jerusalém para os sacrifícios? Cordeiros. De onde vinham os cordeiros? De Belém. Onde tinha ali o campo dos pastores. Mas junto com os pastores, haviam o que era chamado de pastores sacerdotais. Que eram os pastores que tinham o ofício de quando nascia um cordeirinho, ele tinha que ir lá inspecionar e separar os melhores cordeiros. Os mais saudáveis, os mais branquinhos, os mais fortes, eles separavam. E como é que eles faziam? Eles envolviam cordeirinho em panos. Para ele crescer saudável, para ele não adoecer, e depois ele ser levado para algum sacrifício. Seja um sacrifício da Páscoa, seja um sacrifício no templo. Então, quando os pastores chegaram e viram aquela criancinha envolta em panos, eles lembraram dos cordeirinhos. Então, eles perceberam. É um cordeiro também. Por isso, irmãos, que nós falamos aqui em oração tantas vezes, que quando João Batista viu Jesus se aproximando, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 26, ele também viu o sinal, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o cordeiro. Ele tinha que ter nascido em Belém. Ele era o cordeiro propício. E aí, irmãos, a gente lembra que quando havia um sacrifício, segundo a lei lá, quando alguém pecava, então ele pegava ali um cordeiro, ele impunha as mãos sobre o cordeiro, ele confessava os seus pecados, impondo as mãos sobre o cordeiro, e aquele cordeiro é levado para o sacrifício. E aquele cordeiro é imolado. Então, os pecados daquela pessoa passavam para aquele animal que era sacrificado. A Bíblia diz que toda alma que peca deve morrer, morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, eles põem a mão sobre o cordeiro e o cordeiro... Mas o Senhor Jesus é esse cordeiro que não tira um pecado. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, é como os irmãos estavam compartilhando aqui na reunião, né? Ele é o justo, o puro, o santo, e também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Por isso, irmãos, a gente pode, né? Às vezes, a gente... Ainda ontem, nós estávamos compartilhando lá, o irmão Santo estava compartilhando, o irmão Yair, no grupo de sábado, né? Às vezes, nós temos dificuldade, alguém, né? Nós, quando não conhecíamos o Senhor, tínhamos dificuldade de reconhecer que a gente precisava de salvação, né? Mas, olha, se a gente fosse lembrar, quanto tormento, como o Edmar falou hoje, quanta falta de paz havia em nós antes de conhecer o Senhor, quanta angústia, quanto pesar dentro de nós. Mas quando a gente recebeu, né? Em Jesus, o perdão dos nossos pecados, o que aconteceu, irmãos? A paz encheu o nosso coração. É verdade? Uma paz que excede todo entendimento enche o nosso coração. Por quê, irmãos? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus. Então, se a gente tiver aqui no nosso meio alguém que ainda não teve essa experiência de colocar seu coração nas mãos do Senhor, às vezes a gente fala assim, olha, você não quer aceitar Jesus, né? Mas é uma fala errada nossa, Porque, na verdade, é Ele quem precisa nos aceitar. Nós é que não podemos ser aceitos com o nosso pecado, né? Com a nossa, né? Com a nossa maneira errada, afastada de Deus, né? Nós é que não somos aceitos. O Senhor que tinha que olhar para nós e falar, não, não, longe de mim, né? Mas agora, irmãos, por causa do sangue de Jesus, né? Nós podemos ser aceitos por Deus. Então, se você, se tem alguém aqui com a gente, né? Que ainda não recebeu o perdão dos seus pecados, ainda não tem essa paz no seu coração, saiba, você pode ter essa paz por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, mas, e eu pensava assim, ah, mas meu pecado é tão grande, aliás, eu fico me lembrando do meu irmão, meu irmão, ele foi o último na nossa família a se converter, meu irmão mais velho, e ele não gostava que a gente pregasse para ele, mas quando a gente conseguiu aproximar, ele já estava bem adoentado já, e aí ele foi, né, ficando mais maleável para ouvir, né, do evangelho, alguma coisa, às vezes ele dizia assim, ah, mas, para mim não tem jeito não, tipo assim, eu já pequei tanto que não, para mim não, eu até reconheço, mas para mim não tem jeito, olha, tem jeito para todos nós, graças a Deus, né, como o Juninho até lembrou, num cântico, não há pecado ou culpa maior que o seu amor, então, se você, né, quiser receber essa aceitação de Deus para você, é por causa do sangue de Jesus você pode fazer, amém, vou tentar dar um outro passo aqui, vamos abrir nossa Bíblia também aqui à frente, aqui no Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 5, aliás, vai ser possível colocar aquele vídeo aí, enquanto eu vou falando aqui, vocês podiam tentar colocar aquele primeiro vídeo, só para os irmãos terem uma ideia, a gente estava numa, esse lugar aí, irmãos, é uma gruta, uma caverna, onde hoje é uma igreja católica, né, sim, até não está escrito lá que é uma igreja católica, mas parece que é uma igreja católica, pelas coisas que estão lá, mas só para nos dar uma ideia de como que é talvez o espaço que as pessoas viviam, né, é um vídeo simples, não sei se vai ser possível, enquanto isso, então, abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 5 de Lucas, não sei se vai ser possível, o som não é importante, irmãos, é só mesmo a imagem para os irmãos terem uma ideia de como que era essa gruta lá, onde, poderia ser um caso daquele onde as pessoas moravam, né, e se vocês perceberam, não sei se dá para perceber, passou ali uma imagem ali mais ao fundo, onde eles montaram lá, tipo um presépio, por isso que eu estou falando que deve ser católico, né, mas lá, eu não sei se vai dar para ver, poderia ser alguma coisa, tipo assim, lá no fundo, onde talvez ficassem os animais, como a gente estava comentando aqui, essa região aí, está vendo? A parte mais no fundo da gruta, talvez pareça ser alguma coisa daquele tipo ali, onde ficassem os animais dentro das famílias que moravam dentro de uma gruta dessa, né, mas é só para os irmãos terem uma noção, isso aí não é nada importante, não, só para os irmãos terem uma noção. Outro lugar que a gente teve, irmãos, nós tivemos muitos lugares lá, mas outro lugar que a gente esteve, foi no Mar da Galiléia, né, ou Mar de Tiberídez, ou Mar de Genezaré, né, o mesmo lago, né, é um lago muito grande, por que chama de mar? Porque ele é muito grande, irmãos, né, a gente conhece aqui a Lagoa da Pampulha, mais perto de nós, mas é muito maior que a Lagoa da Pampulha, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, irmãos, lá tem aproximadamente, eu esqueci as medidas aqui, mas é mais ou menos 20 quilômetros por 13 quilômetros de largura, mais ou menos, então, é um lago muito grande, né, a Lagoa da Pampulha, no seu entorno total, tem 19 quilômetros, né, então, você imagina, um lago com 20 quilômetros por 13, eu acho que é essa a medida, não sei se o Matheus se lembra, mas parece que é isso aí, então, é um lago muito grande, então, o vento vem, né, e o vento realmente agita as águas, depois, o próximo vídeo que a gente vai mostrar ali, é isso, se você já quiser ir colocando, e também pode ir colocando, então, o vento vem agita as águas mesmo, né, não que a tempestade naquele mar seja normal, não é não, é um evento que acontece, mas não é sempre, às vezes acontece, dá para rodar? Esse aí é o mar da Galileia, né, realmente um lugar, irmãos, muito bonito, muito, e aí, estar ali, irmãos, né, e imaginar, que foi ali, o Senhor chamou os seus discípulos para estar com ele, ali, ali, atrás desse lago, desse mar, a cidade de Cafarnaum, Cafarnaum era a cidade de Pedro, de João, né, Jesus viveu mais ou menos 25 anos, né, da vida dele, em Nazaré, que era onde ele morava com José, Maria, depois ele e Maria, né, morava em Nazaré, mas os irmãos vão se lembrar que houve um momento que ele entrou na sinagoga, ele leu aquele trecho de Isaías, né, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, né, e aí ele falou assim, olha, hoje se cumpriu essa escritura, e aí as pessoas da região, né, uns se admiraram e outros se irritaram com o que ele falava, e o expulsaram da cidade, o levaram para um alto monte, e queriam que eles precipitá-lo daquele alto monte, né, e daquele dia em diante, ele saiu de Nazaré e não voltou mais a Nazaré, então ele foi para Cafarnaum, né, que era essa cidade beira, beira, beira mar aí, beira esse lago aí, né, e aí irmãos, nós vamos ler um trecho aqui, que fala de Jesus fazendo um chamado para Pedro, e para André, e para João, e para Tiago, né, mas parece, então, se você, nós estamos aqui com o capítulo 5 aberto, mas lá no versículo 38 do capítulo 4, está falando aqui que Jesus, né, estava saindo da sinagoga, e aí depois ele foi para a casa de Pedro, na casa de Simão, versículo 38 aqui do capítulo 4, então dá a entender que o Senhor Jesus, de alguma maneira, já tinha um conhecimento com o Pedro, e até um relacionamento com o Pedro, essa passagem que a gente vai ler aqui no capítulo 5, que é aquela da pesca, né, que eles fazem, né, aquela pesca milagrosa, ele só está registrado no evangelho de Lucas, os outros evangelhos registram que Jesus chegou na beira do mar, assim, né, e viu lá Pedro e André, né, e olhou para eles e disse, segue-me, de hoje em diante vocês serão pescadores de homens, né, e depois chegou mais à frente ali para João e para Tiago, né, que estavam lá consertando as redes, e também chamou para que eles o seguissem, a Bíblia diz que eles imediatamente deixaram tudo para seguir o Senhor, mas parece então, eu estou interpretando, irmãos, né, essa interpretação minha, então que já tinha um relacionamento com o Senhor, e essa passagem aqui do capítulo 5, talvez seria um outro momento, né, do Senhor com o João, com Pedro, com o João, né, porque, pelo que está escrito no texto aqui, vamos ler juntos aqui, capítulo 5, versículo 1, e aconteceu um determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, ele observou junto à beira do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes, então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, no barco, ensinava o povo, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu, ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca, ao que lhe replicou Simão, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes, assim procederam, e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper, por esse motivo, acenaram aos seus amigos, no outro barco, para que viessem ajudá-los, eles chegaram, e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar, diante de tamanho evento, Simão se prostou aos pés de Jesus, e declarou, afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador, porquanto ele e seus companheiros, estavam maravilhados com a peça que haviam realizado, e assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia, Jesus revela a Simão, não tenhas medo, a partir deste momento, tu serás pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas, e seguiram a Jesus. Irmãos, esse ambiente me falou muito ao coração, porque, eu tenho aqui alguns irmãos, que são da minha época, lá da Igreja Católica, e eu fui muito marcado por um cântico da Igreja Católica, chamado A Barca, talvez muitos conheçam. Esse cântico, ele fala da vocação de Pedro, você lembra dele, Neco? Não? Você lembra, Nilce? Tem certeza que a irmã Celília lembra? Hã? Eu vou cantar. Tem certeza? Quase o vozerão aqui. Tem certeza que a Shirley lembra? Tem a Neguinha, tem certeza, Eli, tem certeza, muitos irmãos aí. A Ângela, Ieie, Jaqueline, isso aí. Então, me ajuda aqui, Ieie. Esse cântico fala assim, irmãos, ele é muito bonito, eu queria que os irmãos prestarsem atenção na letra, tá bom, irmãos? Não na minha voz, que não vai ajudar muito, mas fala assim, Tu te abeirastes da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos e, a sorrir, pronunciaste o meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco. Junto a ti buscarei outro mar. Esse cântico tem outras mais duas ou três estrofes, é um cântico muito bonito e me fala muito ao coração. Porque é quando esse Simão Pedro, esse pescador, estava lá na rotina dele, no dia a dia dele, na correria dele, de repente Jesus falou, Pedro, segue-me. Irmãos, nós também estávamos numa rotina, numa correria, e Jesus também falou conosco, segue-me. Nós fomos chamados pelo Senhor, irmão. O Senhor chamou um pescador, mas o Senhor chama um pedreiro, um mecânico, um médico, um psicólogo. O Senhor continua nos chamando, irmão. Segue-me. E aí, quando o Pedro, quando ele viu essa pesca aqui, quando ele viu essa pesca, ele pescou a noite inteira, ele era experiente, ele era um pescador, irmão, de experiência, ele não era um pescador iniciante, ele era experiente, ele sabia onde tinha peixe. Aí o Senhor fala para ele, Pedro, vai um pouco mais à frente ali, Pedro. Ele fala para o Senhor, o Senhor pescai a noite inteira, trabalhei a noite inteira, assim, eu não apanhei nada. Tá bom, mas pela Sua palavra, eu vou lançar as redes. Quando ele puxou a rede, não cabia no barco a quantidade de peixe. Porque ele deu crédito à palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos dar crédito à palavra do Senhor. Para ele falar, ele fala coisas que, às vezes, nós não entendemos. Falamos, Senhor, não é isso, não, Senhor, peraí, está tudo errado. Não, Senhor, é diferente. Irmãos, nós não sabemos nada. Ele é que sabe tudo. Então, se o Senhor te falar alguma coisa, irmão, irmã, obedece. Obedece. Quando Pedro puxou aquela rede, não tinha jeito, ele tinha outra atitude. Ele falou, Senhor, Senhor, se afasta de mim. Eu sou pecador, Senhor. Irmãos, eu entendo um pouco dessa experiência do Pedro. É quando eu converti, irmãos, quando eu tive a minha primeira experiência com Jesus, eu já tive a oportunidade de contar aqui para os irmãos, mas eu me lembro que a gente estava numa sala, os irmãos, algumas pessoas começaram a orar por mim, e eu senti que Jesus entrou naquele lugar. Eu senti que ele vinha na minha direção, irmão. E quando o Senhor vinha na minha direção, eu queria fugir, eu tive medo, eu falei, não, eu não posso, eu tive medo, irmãos, e eu abaixei minha cabeça, assim, eu lembro que eu comecei a fazer as orações, eu conhecia, igual metalhadora, chorando, chorando, e o Senhor vinha se aproximando, se aproximando de mim, no meu entendimento, irmãos, na minha mente, essa que eu estava sentindo ali, e eu não queria, não queria, eu queria fugir dali, mas eu queria tanto que o Senhor se aproximasse de mim, irmão. E quando eu senti um toque do Senhor, eu desaguei, irmãos, aí, aí a minha vida foi mudada, irmãos, minha vida foi mudada naquele toque de Jesus. Irmãos, nós precisamos ter nossa vida mudada. Se tem alguém aqui, que ainda não recebeu o toque de Jesus, você precisa ter sua vida mudada, você precisa obedecer ao Senhor, nós somos duros, nós somos resistentes, a gente quer fugir do Senhor o tempo todo, mas Ele é a maior bênção que nós podemos receber na nossa vida, bênção sem medida, sem comparação, Ele é o dom inefável, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, quando Pedro, então, teve esse momento que o Senhor falou com o Pedro, não tenha medo, eu agora vou te fazer pescador de homem, Pedro. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, cada um de nós, também, é um pescador de homem. Cada um de nós, irmãos, não é só o Pedro, não. Quando lá no meu trabalho, quando lá na minha escola, na minha vizinhança, na minha família, a gente fala de Jesus, a gente diz o que Jesus tem feito por nós, não precisamos abrir a Bíblia e fazer uma pregação. Não, falar de Jesus, do que Jesus tem feito na nossa vida. Nós estamos lançando a rede, irmão. Nós estamos lançando a rede. E o Espírito Santo é quem opera. E o Espírito Santo é quem fisga os homens para Jesus. Então, nós também somos pescadores de homens, irmãos. Joga a sua rede onde você estiver. A sua oração, uma maneira especial de julgar a rede é orando. Ora, irmãos. Ora pela sua família, os que não conhecem o Senhor. Ora pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, seus colegas. Ora. Orar é julgar a rede. E o Espírito Santo vai se fisgar aqueles que o Senhor vai chamar. Então, nós somos também pescadores de homens. Sabe uma coisa que também fala muito no meu coração? é que Pedro, ele largou o barco e falou, eu não quero mais essa vida, Senhor. Eu quero seguir o Senhor. Irmão, larga seu barco. Às vezes, nós estamos apegados em coisas, em circunstâncias dessa vida que o Senhor quer nos dar outra direção. Larga o barco. lá na praia. Larga o barco. E siga o Senhor. Eu, uma das questões para mim, eu queria fazer um renovo com Deus. Comentei com a minha esposa há poucos dias. Eu já tenho mais de 35 anos de trabalho, irmãos. Como muitos irmãos aqui, nós estamos à idade próxima, então comecei a ver as questões da aposentadoria, os papéis correndo. E me veio um sentimento assim, é o Elton. Fim de linha. Fim de carreira. Então, por um lado, eu ficava alegre, porque, irmão, estou chegando. Mas, por outro lado, poxa vida. Fim de linha. Eu trabalho até hoje, tá, irmão? Estou na empresa lá e não sei, uma hora a empresa pode falar, o Elton, ó, valeu. Eu pensei, poxa, Senhor, fim de linha. Então, confesso para os irmãos, você estava me inquietando um pouco. Mas, graças a Deus, irmãos, o Senhor tem me falado o seguinte, para o servo do Senhor, não existe final de linha. ontem nós estávamos na reunião e eu louvei o Senhor por uma imensão que foi feita na reunião. Quando o Senhor Jesus apareceu para Abraão, lá na tenda, lá no capítulo 18 de Gênesis, e falou para ele que Deus ia dar para ele um filho. Mas Abraão tinha 100 anos. A Sara não tinha mais o costume das mulheres, ela não alvulava mais. Como que Abraão podia ter um filho com 100 anos e a Sara que nem alvulava? Como? Não tem lógica. Mas Deus falou e Deus cumpriu. Não importa se ele tinha 100 anos, não importa se a Sara não tinha mais ovulação, é a palavra de Deus. Por isso, irmão, sabe, nós precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos tomar a palavra de Deus e confiar no que Deus está falando para nós. Outra situação que eu fiquei pensando foi o Moisés, irmãos, o Moisés, ele, 40 anos, ele no vigor e tal, e eu vou salvar o povo de Israel aqui do Egito, e daí a pouco ele matou lá um egípcio e ele teve que fugir e eu fico imaginando o caminho e ele ia falar pô, Deus, que besteira que eu fiz, Senhor. Se eu queria que eu fosse salvador do povo, eu falei que eu fui arrumar, se eu tive que sair fugido. Oh, Deus. Ele devia estar decepcionado consigo mesmo, frustrado, sem perspectiva, até que ele encontrou lá as filhas do sacerdote de Midian, se casou e foi virar pastor também. Então, tipo assim, página virada, acabou minha chance, passou minha época. O Moisés pode ter pensado, mas quando ele tinha 80 anos, 80 anos está velho, mas quando ele tinha 80 anos, Deus aparece para ele numa sarça ardente. Glória a Deus. A menorá, irmãos, os irmãos sabem aquele símbolo da menorá lá de Israel, com o candelabro, um dos símbolos que dizem é que aquele símbolo da menorá do candelabro tem um símbolo de uma árvore, e as chamas que tem ali é como se fosse o símbolo da sarça ardente, manifestação de Deus. São alguns símbolos, não é, irmãos? Apenas. Mas então, Deus chama Moisés com 80 anos, tipo assim, Moisés já está mais do que aposentado, e Deus chama agora Moisés para tirar o povo dele do Egito. Então, irmãos, não tem final de carreira. Não sei quem é a pessoa mais velha no nosso meio, se é a irmã Cenília, talvez seja a irmã Cenília, talvez se ela seja mais velha, está com 91 anos aqui no nosso meio, mas a irmã não chegou no final da carreira. O Senhor continua contando com a irmã. Amém, irmã? O Senhor continua contando com você, meu irmão, com cada um de nós. Deus quer prosseguir a sua obra. Que o Senhor encontre em nós um coração que responda como o Pedro respondeu. Largou o barco e seguiu o Senhor. Irmão, irmã, visitante, se você não conheceu Jesus ainda, larga seu barco e segue Jesus. Segue Jesus. Senhor, te dou graças por essa oportunidade de compartilhar aqui com os irmãos um pouco, Senhor, daquele tanto que o Senhor falou no nosso coração, que o Senhor nos concedeu ali naqueles dias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Deus, na verdade, não é o lugar. O lugar é maravilhoso, mas não é o lugar. É a tua palavra. É o Senhor. O Senhor é o Deus do lugar. O Senhor é o Deus que operou naquele lugar e que opera neste lugar ainda hoje, Senhor. O Senhor é o Deus que opera na nossa casa, onde nós estivermos. O Senhor é esse Deus maravilhoso e tremendo, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então, Senhor, nos ajude a cada um de nós a nos dobrar diante do Senhor, a nos prostrarmos aos teus pés e realmente servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Oh, Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Quero gastar um pouco mais da reunião aqui. Desculpa, irmão, mas eu quero dar uma oportunidade aqui. Talvez alguém, né, está aqui hoje e eu quero te dizer o Senhor nos aceita por causa do sangue de Jesus. Você recebe essa aceitação do Senhor por você? Tem alguém aqui que gostaria de falar eu quero, eu quero esse aceito do Senhor, eu quero ser aceito pelo Senhor. Eu quero receber o perdão dos meus pecados. Tem alguém aqui nessa manhã que quer aproveitar esse momento e dar esse passo? Não quero conselhar de ninguém, mas quero dar essa oportunidade. Amém. Alguém mais quer aproveitar esse momento e falar, Jesus, eu quero largar meu barco. Eu quero seguir o Senhor. Irmão, está com a sua irmã aqui? Amém. A Daniela é irmã do Danilo, irmãos. Ela estava ontem lá na reunião na casa do Sandro também, participando com a gente e Deus tem falado ao seu coração, não é, Daniela? Muito. Graças a Deus. Daniela, assim, não tem uma fórmula, não, sabe, Daniela? mas eu gosto sempre de utilizar o texto de Romanos, acho até que nós lemos ontem, alguém mencionou ontem, do capítulo 10 de Romanos, versículo 9, que diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, você pode fazer isso nessa manhã? Pode? Por favor, chega aqui, então. Você me tem, Se você quiser fazer uma oração, suas portas são aladas, se você quiser, pode ficar. Acho que eu não consigo. Não, tá bom. Eu não sei nem o que eu falo. Vamos dizer assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu, Daniela, eu, Daniela, quero também, Senhor, quero também, Senhor, ouvir o chamado do Senhor, ouvir o chamado do Senhor, como Pedro ouviu, Senhor, como Pedro ouviu. Nesse momento, Jesus, nesse momento, Pai, eu confesso, eu confesso, que eu preciso, que eu preciso, do perdão dos meus pecados, do perdão dos meus pecados, Lava-me, Lava-me, Pai, purifica-me, com o Teu sangue, Senhor, com o Teu sangue, Senhor, eu receba a Ti, Senhor, eu receba a Ti, Senhor, como meu Salvador, como meu Salvador, e meu Senhor, e meu Senhor, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai, Amém, Amém, eu estou cansada, eu quero soltar tudo, e colocar minha vida, nas mãos Dele, Senhor Jesus, nós te agradecemos, pela vida da Daniela, nós te agradecemos, pela sua palavra, Jesus, só sabe, como que o Senhor, fala a cada um de nós, só tem um jeito, de falar com cada um de nós, nós te agradecemos, porque nós queremos, que hoje o Senhor, está falando com a Daniela, Senhor, ela disse aqui, isso aqui, ela está cansada, o Senhor falou, vinde a mim, vós todos, que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, então Senhor Jesus, traga o Teu alívio, para a Daniela, que ela possa soltar, mesmo tudo, aos Teus pés, todo o fardo, todo o peso, ela possa lançar, aos Teus pés, e Senhor Jesus, que o Senhor conceda alívio, esse alívio, que só o Senhor, pode dar, conceda esse alívio, para a Daniela, Senhor, Senhor, que a paz, do Senhor, que excede todo entendimento, Senhor, encha o coração, da Daniela, de gozo, de alegria, oh, da Tua presença, Senhor, Senhor, nós também, como representantes do Senhor, aqui nessa terra, nós queremos desligar, toda a obra das trevas, Senhor, a gente anda por caminhos, tão tenebrosos, seus caminhos, tão avessos ao Senhor, Jesus, toda a marra, todo o grilhão, como os irmãos já comentaram, toda a corrente, como a irmã mencionou, é visível, invisível, que possa haver na vida, da Daniela, seja quebrada, na autoridade, do nome de Jesus, e Senhor, que a Daniela, não seja, apenas alguém, que se emocionou, que vê que, mas que a partir de hoje, ela seja uma serva, do Senhor, pescadora, de homens, para a sua honra, e para a sua glória, Senhor, oramos em nome de Jesus, Amém, 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 Continua salvando-se, continue salvando-se, bendito o nome do Senhor, Amém, 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 irmãos. E digo mais uma palavra. Nada que você é, nada que você possa fazer nessa terra, contará.